Obrigado, Tiago. Excelente apresentação, muito interessante. A gente acabou até avançando um pouco no tempo que a gente tem para a mesa redonda. O Tiago acabou de falar em metodologia ágil, nas reuniões ágeis, usando o Scrum, geralmente as reuniões são em pé. Então eu convido o Diego e o Tiago para estarem aqui em pé comigo. E aí a gente está aberto para quem tiver alguma pergunta, algum comentário, quiser fazer alguma... Tem alguma integração desse jefe com o CICAR, o Cadastro Ambiental Rural? Então, ainda não que eu saiba. Porque tem um serviço que publica esses dados via WFS. Então, é possível que esses dados sejam consumidos para uma série de finalidades. Mas não sei ainda se isso está sendo cruzado. Do nosso lado, a gente estuda, por exemplo, aproveitar informações do CAI em um segundo momento, talvez para alimentar aquela em classes diferentes. Essa base para preencher o território da melhor forma, da forma mais rápida possível. Mas isso ainda é pura especulação. Estou falando aqui sem nenhuma patente. A gente, infelizmente, não tem um microfone sem fio. Daí eu vou pedir para as pessoas que quiserem fazer pergunta que se dirigiram aqui à frente. Tiago, esses 295 milhões de hectares, eles são referentes às 265 mil áreas certificadas ou às 430 mil áreas cadastradas. E o que representa isso em relação ao CIGEP e ao papel? Ele representa o total. Então, o somatório de áreas certificadas e o total de áreas cadastradas. Os 300 milhões. O papel, ele também tem uma representação geoespacial. Então, é que para gerar aquele polígono que vai para a base de dados, é feita toda uma análise documental antes dele. Então, o percentual diário dessa primeira geração que a gente chama, ele, se não me engano, são 140 milhões de hectares, 70 mil parcelas ou unidades espaciais. Vamos chamar assim, porque o conceito de parcela é diferente do que era aplicado antes, mas isso é detalhe. Mas, assim, são 70 mil unidades geo-referenciadas, corresponde mais ou menos a 140 milhões de hectares dessa primeira geração. E o CIGEP foi responsável pela diferença. Em três anos. Bom dia. Para o Tiago também. Como é que dentro do CIGEP vocês estão trabalhando o caso de sobreposição entre imóveis? Então, são várias situações. A lei, ela prevê, a lei 11952, ela trouxe uma exceção para a sobreposição com glebas públicas federais. Então, vamos dizer, essa é a única situação em que eu tenho níveis diferentes, vamos chamar assim. Então, eu tenho um nível para a gleba pública e tenho um nível para o resto. Hoje está modelado dessa forma. Estudando mais e vendo as outras aplicações, a gente já entende que seriam necessários vários níveis, para várias outras informações que hoje estão meio misturadas nesse nível único. Mas, então, quando acontece sobreposição gleba pública com gleba pública, o sistema barra. Quando acontece sobreposição entre qualquer outra coisa e gleba pública, emite um alerta e entra. Quando acontece sobreposição entre áreas... Esse universo de outras situações com áreas dessa mesma situação, quer dizer, que não seja gleba pública, o sistema também barra. Então, ele não permite essa sobreposição. Aí existem alguns outros poréns. Por exemplo, a gente mostrou que tem um passivo, que tem essa primeira geração. Os dados estão todos lá e eles ainda são alimentados, alimentados, porque a gente ainda tem processo físico, existem. Esses processos físicos que ainda estão sendo alimentados. Porque a instrução normativa, na época, diz que o que tivesse feito, na época, poderia formalizar esse documento, o processo físico. Então, ele ainda é muito pouco alimentado, mas ainda é. Então, os dois sistemas atuam em paralelo. Essa base de dados verifica se há sobreposição com esses dados antigos, se houver ela também barra. E ainda existe uma comparação com dados de áreas especiais, vamos chamar assim. Terras indígenas, unidades de conservação, territórios quilombola e assentamentos. Nesses quatro casos, existe uma integração com os órgãos que fazem gestão dessas áreas. Quando existe sobreposição com essas áreas, pela diferença de padrão cartográfico que pode existir entre elas, o analista do órgão faz a verificação disso e ele autoriza ou não essa situação, sendo que ele ainda pode atualizar a base de dados dele a partir daquilo que está entrando com mais alta precisão. evitando que fique aparente alguma sobreposição. Então, acho que, dos casos de sobreposição, essas são as situações tratadas no sistema. Mais alguém? Eu vou fazer uma pergunta, então. Exercitando a futurologia, como você falou, vocês fizeram alguma projeção para tentar identificar em que ano a gente estaria atingindo, completando, digamos, no ritmo que vêm acontecendo os cadastros, em que ano a gente vai estar atingindo, sei lá, 90% do território, algo assim? Infelizmente, como... Porque isso é regulado pelo decreto, decreto 4449. Como a gente vivia com a faca no pescoço, por conta da primeira geração, nunca se conseguia dar a resposta necessária. Então, entrava demanda, não conseguia, prorroga o prazo. Prorroga o prazo. Então, hoje, quanto que isso é exigido? É exigido quando eu vou atualizar a informação no registro. Então, eu vou vender a área, eu vou desmembrar a área, ou é um espólio, eu preciso dividir entre os herdeiros. Então, quando eu preciso atualizar isso no registro, é que eu preciso fazer o já referenciamento. E isso obedece uma faixa de área. Esse mês agora passa a ser exigido para os casos de áreas acima de 100 hectares. Então, já vai entrar mais... Hoje é 250. Desculpa, vai ser em novembro. Então, novembro vai passar a ser exigido acima de 100 hectares. Então, já vai entrar mais um universo de áreas que, ao atualizar no registro, vão ser obrigadas a já referenciar. Porém, a gente... Eu não tenho o número aqui, até podia ter pegado isso, mas, por iniciativa dos proprietários, principalmente nas áreas com economia mais... vamos dizer, mais dinâmica, mesmo aqueles que não estão obrigados, eles estão já referenciando. Às vezes, o registro faz uma pressão, mesmo não estando também obrigatório, para que seja feito o já referenciamento. Tudo isso faz com que a informação entre. Muitas vezes também, até para outras finalidades, contratou o técnico para fazer o CAR. Aí ele já vai e faz o já referenciamento num padrão que satisfaz a norma. Muitas vezes isso não certificava antes, porque era um processo muito burocrático. Agora que ficou simples, algumas áreas a gente percebe que também estão entrando relacionadas a isso. Então, no geral, as coisas estão caminhando para que isso acelere. Mas, se for no ritmo que está estabelecido em lei, a última obrigatoriedade é para 2023. Então, para as áreas que forem atualizadas no cartório, quer dizer, nesse caso de venda, de desmembramento, só em 2023 isso vai ser exigido para todos. Lembrando que existe um dispositivo na lei de registros públicos que isenta as áreas até quatro módulos fiscais do custo. Então, o INCRA também está lidando com esse pequeno detalhe, que, de acordo com o decreto, ele é o responsável por medir, ou por essa questão da isenção de custos, para as áreas até quatro módulos fiscais. Então, a gente está começando a bater no iceberg agora, e aí vendo como que vai tratar do já referenciamento dessas áreas. Já adianto que existe uma proposta de alteração de lei, não para excluir essa isenção, mas para especificá-la para casos em que há necessidade socioeconômica. Por exemplo, o cara tem um sítio de, sei lá, bilhões de reais, ele fica meio chato não fazer o georreferenciamento por conta dele. Então, para deixar esse caso somente para aquilo que realmente é necessário. Eu entendo que, por exemplo, a ação do Terra Legal não necessariamente deveria medir tudo, mas está medindo por uma questão de olhar para o futuro. Porque não necessariamente está dentro da faixa de área obrigatória. Então, eu entendo que os órgãos públicos, a gestão pública em geral, deveria pensar em fazer isso de uma forma sistemática, até porque cai muito o custo. Mais alguém? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Tiago. Primeiro, parabenizar. Achei muito bacana a sua apresentação, muito bem explicada. Eu fiquei com uma dúvida, quando você estava passando em relação ao fluxo do Glamo, começando de 2001 até 2013, na parte de... Você acabou de falar, me esqueci. É legal. Isso, na parte de Terra Legal, em 2008, se não me engano. Na parte que você diz sobre... Quando entra na questão da medição das terras, do georreferenciamento de imóveis rurais, como eu trabalho diretamente com essa área, você disse que chega nessa parte, fica um pouco... Por ser um trabalho demorado, sem precisão. Essa parte de sem precisão, que eu fiquei um pouco confuso, porque, a meu entender, a melhor forma de conseguirmos cadastrar essas áreas é realmente um agrimeçor, então, um responsável técnico, indo a campo e fazer essa medição de forma correta. Quando você disse essa falta de precisão, você quis dizer, talvez, de maus técnicos, ou então, o equipamento não ser o ideal para causar essas sobreposições do início? Seria isso? Na verdade, eu estava falando da validação. Quer dizer, os fiscais que recebiam aqueles documentos, a condição que eles tinham de verificar todo aquele material, material formalizado, escrito, em papel, para avaliar todos aqueles resultados, inclusive com os dados de campo, que foram levantados, dados de topografia ou GNSS que foram utilizados no levantamento. Então, como a mão de obra é muito escassa e o processo era muito pesado, muito burocrático, e não tinha nenhum mecanismo para auxiliar essa fiscalização, ficava muito difícil desses profissionais. Era nesse sentido que eu quis dizer que era muito limitado, a atuação deles era muito limitada em função disso, da capacidade operacional mesmo de dar conta de uma demanda desse tamanho. Então, com o sistema, eles ficaram muito mais focados naquilo que, vamos dizer, estava fora dessa parte mais mecânica, mais matemática, que o sistema já faz automaticamente. Foi nesse sentido. Bom dia. A minha pergunta é com relação a esses softwares mais críticos do governo, como vocês pensam no futuro da segurança desse tipo de software, ou se vocês já têm em mente alguma certificação de segurança, alguma coisa assim? Cara, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para responder sobre essa questão de segurança. Eu acho que não. Mas eu acho que são problemas críticos, e, por exemplo, na comunidade, você tem, por exemplo, a gente for pensar em banco de dados, no Postgres, então você já tem muitas pessoas pensando sobre isso. Então, como eu tenho conhecimento limitado sobre essas questões de segurança, eu prefiro acreditar que essas pessoas que entendem muito de segurança estão fazendo isso por mim. isso acontece no caso do Terra Legal, que usa o Django, então o Django já tem alguns mecanismos de segurança contra o ataque, de origens cruzadas, o que mais, Luiz, que tem lá? Tem uma opção de medidas de segurança que já são implementadas no framework para impedir invasão, coisas do tipo. Recentemente, os sites do governo têm sofrido ataques, de algum tempo para cá, mas recentemente, o I3Gel foi um site, ou melhor, os sites que rodam o I3Gel foi bastante atacado. E aí, conversando com o Moretti, que é quem mantém praticamente o I3Gel sozinho, ele passou, sei lá, os últimos dois, três meses, basicamente, só mexendo na segurança do I3Gel. Então, assim, meio que parece que é sobre demanda, alguns frameworks que já estão mais avançados, que são usados mundialmente, já pensaram nessas coisas. Enfim, eu acho que, eu particularmente, eu acho que ainda trabalho num nível que não é o nível de infraestrutura e de segurança. Então, eu não sei muito bem o que falar, mas eu confio, cara, basicamente eu confio. acho que a segurança tem mais de um aspecto. Uma coisa é a gente pensar na segurança em termos de ataque, como um ataque externo, como está se pensando. Outra coisa, eu pensar em termos de segurança da informação e, nesse caso, eu seria muito mais propenso a adotar de novo o software livre, porque eu conheço o que o código está fazendo. Ou eu teria a capacidade de conhecer o que aquele código faz. Enquanto que, ainda falando sobre a segurança da informação, que garantia eu tenho de que, ao usar um software proprietário, hoje em dia, com todos os computadores conectados, eu não estou repassando as minhas informações para que eles façam uma coleta ou um uso não autorizado das minhas informações. Tem esse aspecto da segurança. E eu faria uma analogia também com relação à segurança. Não é porque um software é de código aberto que ele vai ser mais inseguro do que um software de código fechado. A analogia que eu uso é a planta. Um arquiteto faz a planta da tua casa, ou seja, ele conhece a tua casa a fundo, sabe onde passa cada cano, cada energia elétrica, mas ele não tem a chave da tua casa. O que vai tornar o software seguro são outros componentes que vão, digamos, trancar ou fechar ele para esse tipo de ataque. Essa discussão é bem ampla. E o mesmo risco que um software de código aberto tem de sofrer um ataque, um software de código fechado também tem. Bom dia. eu tenho uma pergunta. Eu trabalho nessa área com o João e a informação e a gente sempre vê muitos cadastros topográficos, cartoriais, de informações socioambientais diversos em várias partes da rede e eles não têm às vezes a mesma base, as mesmas referências de arquivos. Uns estão em shape, outros em KML, outros em DWG, outros em DXF. eu queria saber se dentro da política de governo se existe algum trabalho sendo feito em termos de padronização tanto para envio desses arquivos como um arquivo único, livre ou não, para a gente não ficar tão refém de arquivos como o do AutoCAD ou algum shape de um software específico. Seria isso. A Eping tem um escopo que é executivo federal. Então, se eu não me engano, o escopo dela é só... O escopo da Eping é executivo federal e ela pode ser adotada pelos outros níveis de governo. Mas lá ela tem o padrão e diz que disponibilização de dados geográficos vetorial é shapefile, matricial é geotiff e está em estudo o geojson. Parece que também, embora não esteja documentado, tem a proposta do geopackage, que é usar o special light para a transmissão desses dados. Mas isso, ele resolve só a questão sintática, que é como o arquivo é escrito. Tem a questão semântica. Então, a questão semântica é resolvida no caso de mapeamento sistemático, na IDGV. Então, a gente precisa de modelos ontológicos para resolver a questão semântica. Mas eu acho que a gente já está avançando nesse sentido. Parece que a IDGV cadastral já está saindo, já tem a IDGV do Exército, que trata do dado cadastral, mas tem também a cartografia temática. E quanto mais modelos ontológicos a gente tiver, mais fácil vai ser a gente produzir compartilhar esses dados. Porque a gente às vezes fala em compartilhamento de dados, mas a gente se esquece que a gente tem esses dois fatores. A questão sintática, que são os formatos dos arquivos, e o que significa a informação que tem lá dentro, que é a questão semântica. Mas, padrão a gente tem para isso. No caso, tem a Iping, que descreve os formatos que têm que ser utilizados, e as normas da CONCAR, no caso da IDGV, que falam o que tem que ter dentro de cada arquivo, independente do formato. Às vezes, é muito mais uma questão de comunicar a norma, de informar as pessoas que existe um padrão, e aí as pessoas adotarem e seguirem o padrão, porque senão acontece o que você está falando, cada um manda num formato, mas a norma, o padrão, existe e está definido. IDGV, para quem não sabe, é a estrutura de dados já espaciais vetoriais. Mais alguém? Bom dia. Eu queria saber o que vocês acham do uso de dados sensíveis de biodiversidade, pensando em desenvolver com software aberto projetos para a conservação de ambientes, de espécies, planejamento sistemático da conservação. Se vocês acham que se adequa, ou dados sensíveis dentro de um software aberto, não se adequam. Como eu falei antes, a gente talvez tenha a impressão de que o termo código aberto passe uma ideia de fragilidade, vulnerabilidade do software. e, na verdade, não tem qualquer relação do fato de um software ser escrito num código aberto e da sua vulnerabilidade. Como eu tinha dito antes, a vulnerabilidade vai estar na concepção das trancas, digamos assim, do código que você escreve para se proteger contra esse tipo de invasão. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que é perfeitamente possível e desejável que se utilize, mesmo que sejam dados sensíveis, em softwares de código aberto, como um banco de dados PostGRI, com um cartucho espacial a PostGIS. De novo, o fato do código ser aberto, ele não vai permitir que você acesse o dado, você tem toda uma série de outras seguranças que devem ser implementadas para impedir que uma pessoa não autorizada acesse o dado. Então, quem administra aquele sistema vai ter acesso ao dado, essa pessoa tem que assinar um termo de sigilo, assim como com um software proprietário também, quem é um administrador do banco de dados vai ter acesso a qualquer dado que está no banco de dados. para isso, existem outras formas de garantir que aquele dado que é sensível não vai ser vazado, não vai ser disponibilizado, que é mais uma interface humana da pessoa que tem acesso àquele banco de dados. Mas a proteção do dado em si é feita tanto no software livre como proprietário, através de firewall e outras seguranças desenvolvidas. A última pergunta, pessoal, a gente já estourou. Bom dia. Eu queria perguntar para vocês como a equipe de ponta sua, os técnicos que estão lá na ponta, como vocês lidaram com essa nova injeção de tecnologia? Porque a gente vê muito que, principalmente os técnicos de campo, eles têm muito essa questão de coisa nova, então, esse treino vai dar certo, eu não quero adotar isso. Normalmente, eles falam assim, eles estão querendo impor isso para a gente. Eu queria saber como vocês trabalharam isso, essa questão, por exemplo, adotou o poste gris, como está sendo isso para o pessoal que está mais na ponta mesmo, que tem essa questão desse certo preconceito com as novas tecnologias? Eu posso começar, porque a gente vive algo assim como o diretor de proteção ambiental, que é o vice-presidente do IBAMA, colocou no começo da apresentação, na abertura do evento, a gente, durante muito tempo, usou, e ainda usa, licenças pagas de um software desktop para já informação, e, porém, hoje elas coexistem. A gente congelou, a licença não foi mais atualizada por uma série de restrições orçamentárias, o que culminou com a grande estabilidade, ascensão e projeção que o desktop QGIS teve. Então, no momento em que a gente estava pensando em atualizar, seguindo a IN04, a gente foi fazer um estudo no mercado do que havia disponível, e percebeu, oxa, que existia um software que atendia plenamente a demanda do IBAMA e que não exigia o pagamento de uma licença. Então, voltando à sua questão, não é, quando, se a mudança de cultura, seja de qualquer tema, do universo humano, mudar a cultura de alguém não é uma tarefa simples, depende muito mais da própria pessoa do que de uma imposição de fora. Então, como é que nós estamos abordando isso no IBAMA? A cultura não se exigiu, não se está exigindo nenhuma mudança de cultura, os softwares estão coexistindo dentro do IBAMA, porém, numa licença, a licença paga, ela está congelada no tempo, então, sem uma série de atualizações, porque a gente não vê mais motivo para despender esse recurso, esse custo, pois, porque existe já um software que atende as nossas necessidades. Então, vai ser da escolha individual de cada um fazer a migração ou não, segundo a sua compreensão desse tema. O caso do INCRA tem uma certa peculiaridade, tem até um pessoal aqui também, do INCRA, conhece bem a casa, que nós temos um intervalo em que temos gerações bem grandes, o INCRA ficou um bom tempo sem concurso. Então, o pessoal mais antigo tem, no geral, bastante resistência a esse tipo de coisa. Só que o impacto nesse caso específico foi tão grande que acabou sendo bem recebido depois que viram que realmente fazia uma diferença enorme. Muita gente também acusou, ah, vocês estão tirando nosso trabalho, a gente não vai fazer mais nada e tal, porque ainda não tinha entendido que tinha uma série de outras tarefas que continuavam necessitando da intervenção dos analistas, dos profissionais, mas naquilo que lhes cabe, naquilo que lhes é específico e não fazendo tarefas mecânicas que a máquina passou a fazer por eles. Então, no início é sempre o impacto, mas como também a gente conseguiu envolver uma quantidade boa de pessoal na etapa de testes, viu funcionando, como funciona, viu que funciona de fato, testou, ajudou a validar. Então, isso colaborou bastante para que, vamos dizer, o pouso não fosse tão complicado. Eu confesso que eu não tenho muita experiência nessa troca, tanto do outro lado, como gestor, pedindo para a minha equipe fazer a troca. Eu tive que fazer a troca, eu era equipe e tive que trocar. E eu comecei, acho que eu aprendi a mexer no MicroStation primeiro, então mexia lá áreas B, áreas C, enfim, que era bem complicado, era CAD, e mudei para um paradigma de SIG, e aí era software proprietário. Mas, enfim, eu estava no exército e não tinha muita escolha, era use. E aí, beleza. E depois, mais experiente, comecei a trabalhar, fui para um projeto de software livre, desenvolver software livre, mas também, meio que assim, olha, você agora vai trabalhar com isso. Então, eu fui meio que impelido. Mas, realmente, tem uma dificuldade, principalmente quando você necessita de uma mudança de paradigma. Eu acho que isso foi pior quando mudou de CAD para SIG. Eu acho que mudar de software proprietário para software livre é muito mais suave do que dessa mudança CAD-SIG. e eu acho que o pessoal que já trabalha há mais tempo percebe isso, que eu acho que agora está bem tranquilo essa mudança. E aí, falando de SIG desktop, especificamente, o QGIS hoje, ele é, não só o QGIS, mas o QGIS principalmente, ele, cara, é um software muito completo. Então, assim, eu acho que ele pode avançar em algumas funcionalidades, que é a parte de validação topológica, e aí tem uma galera já trabalhando nisso, porque quando eu tenho que fazer algum trabalho que exige validação topológica, eu fico, às vezes, pensando assim, o QGIS era legal nisso, mas o GRIS é muito bom, mas o GRIS é mais complicado de mexer. Então, assim, o QGIS agora está avançando nessa parte, e eu acho que vai ser menos uma desculpa para se usar o software proprietário. e eu acho que, assim, vai evoluindo e eu acho que está cada vez mais fácil de fazer essa migração. Bom, a gente encerra, então, essa manhã de hoje com três geógrafos, apresentando. Começaremos a tarde também com uma geógrafa. Começaremos as duas em ponto e obrigado pela participação de todos. Obrigado.